O que eu pedi pra ele aqui? Pra ele encontrar o nicho. Me dê mais informações. Encontrar o nicho de baixa concorrência pode ser desafiador. Mas existem algumas técnicas que você pode usar para ajudá-lo a encontrar o nicho, certo? Para o seu site de review. Identifique seus interesses. Isso aqui tá correto. Aí, galera, pega um papel na caneta. Pega um papel na caneta pra ir anotando. Sério mesmo, porque a gente vai fazer um projeto todo, mano. Isso vai demorar, tá ligado? Então, você vai esquecer. Anota. Isso é muito importante mesmo. E tá certo, ó. Identificar suas paixões e interesse. Eu sempre falo isso. É muito importante, mano. Sabe por quê? Por vários motivos. O primeiro motivo. Quando você escolhe algo que você gosta, naturalmente você vai ter uma disposição, uma motivação a mais pra poder fazer aquilo dali, tá ligado? Porque você já gosta daquilo. Imagina. Eu treino jiu-jitsu há 16 anos. Todos os dias. Eu respiro jiu-jitsu. Agora, nesse momento que eu tô pensando. Caraca, mano. Hoje tem a... Hoje tem a final do pan-americano que tá rolando, tá ligado? Amarradão pra saber o resultado. Eu curto pra caraca. É claro que se eu for fazer alguma coisa dentro do meio do jiu-jitsu, eu vou ter mais êxito. Porque eu já gosto. Segundo ponto. Eu já conheço o mercado. Quando você gosta, você já conhece naturalmente. Você já sabe o mínimo. O mínimo daquele segmento. O que facilita muito. Se você escolher um nicho que você tem zero conhecimento, tu vai se embananar com coisas muito simples. Na hora de fazer o planejamento, tu não vai entender nada. Tu não entende nada do público, tu não entende nada do produto. Por exemplo, tu não entende nada de microfone. Ah, eu vou fazer um site de microfone. Mano, a tua pesquisa vai ser muito grande. Porque tu não tem a mínima ideia de qual a diferença do microfone desse pro microfone de lapela pra um outro microfone ou de câmera, tá ligado? Ou algo que você não tenha domínio. Então é muito ruim quando você não tem interesse. É isso que tá certo. Se você escolher um nicho que seja do seu interesse, vai ser mais fácil criar conteúdo de qualidade envolvente. 100%. Anota esse daí, alguém, por favor. Anota aí. Então, ó. Isso aqui tá certo. 120 nichos lucrativos e sem concorrência. Eu separei a lista dos melhores nichos pra você monetizar o seu blog em 2023 e tá tudo disponível no link aqui da descrição. Então, toca lá e pega o meu e-book gratuito que vai te ensinar 120 nichos pra você monetizar o seu blog em 2023.